E hoje eu vim falar do Rose Quartz Eye Massager Que é uma pedra de quartz rosa pra você massagear a região dos olhos E é claro que eu vou mostrar pra vocês que pode ser usado em outras regiões do rosto Mas vou mostrar como usar, pra que que ele serve Só que antes que eu esqueça a coisinha mais linda da minha vida Lembra de deixar aqui teu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito Porque não custa nada e vai me ajudar muito Eu adoro Oceane, tenho bastante coisa dessa marca, né? Por favor, Oceane, me patrocina, porque eu já estou ficando falida Esse produto eu tenho já há algum tempo Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu comprei numa promoção, tá? Esse produtinho, ele foi muito tentador pra mim pelo tamanho, sabe? Principalmente pelo tamanho Porque essa região dos olhos, ela é uma região mais difícil de você ter acesso com o roller E é uma região mais delicada Vou apresentar então ele aqui pra vocês Esculpido em um formato anatômico Esse massageador de quartzo rosa é ideal para cuidar da área dos olhos É uma região delicada que merece uma atenção especial Pessoas que trabalham em frente ao computador o dia inteiro, por exemplo Tendem a ficar com os olhos cansados Esse massageador é indicado para realizar uma massagem revigorante na região Ajudando a relaxar a tensão Massagear os olhos é um hábito saudável Ele alivia os olhos cansados e suaviza olheiras Estimula a circulação sanguínea Isso vai acabar ajudando a minimizar as linhas de expressão Alivia a tensão muscular Possui efeito calmante e refrescante Facilita a absorção dos cosméticos na pele O quartzo rosa, ele é naturalmente frio Mas se você colocar na geladeira vai potencializar mais ainda os benefícios Para limpar após o uso é recomendado que use um sabão neutro e limpe com o auxílio de um pano macio Em seguida secar Da Oceane, mas existem também de outras marcas Eu já tenho ele há algum tempo, inclusive já mostrei lá no meu Instagram há muito tempo Vou ver se eu trago também para o Schwartz Vou recuperar esse vídeo É bom, gente, que ele se encaixa muito fácil, né? Nas mãos você carrega, ó Você encaixa ele aqui do jeitinho que você quer Segura assim, assim Por aí vai indo Eu já passei hidratante no meu rosto agora há pouco Eu poderia já vir aqui usando ele, né? Para massagear Ou se você preferir, você pode usar o hidratante Para essa área dos olhos, né? Eu separei alguns Para a gente fazer também com hidratante Eu vou mostrar agora os movimentos sem produto Mas eu separei alguns produtos que são para a região dos olhos Que vai servir de dica aí para vocês Eu vou usar um deles para a gente ver também com produto, tá? Mas lembrando que se tiver com produto vai ser até melhor para deslizar Como eu já apliquei, eu vou testar fazendo assim sem colocar de novo também Para ver se dá certo Como a gente está falando de Oceane Eu vou aproveitar para usar esse aqui do Oceane, tá? Mas, gente, eu adoro Eu já usei muito esses dois aqui O da L'Oreal e o da Neutrodina E estou testando ainda Estou tentando ver mais sobre ele Mas achei bom também Esse aqui da Lou Ferraz LF Pro Tem também Tem vídeo aqui no canal, resenha Vou deixar até o card aqui acima Que é o da MAC O Fast Response Ele é parecido com esses aí Porque esses aqui são a base de ácido hialurônico, né? Já aquele eu sei que tem cafeína Tem outros componentes Até gosto muito de usar ele nas minhas clientes Sabe quando a cliente tem aqui Essa região assim muito ressecada Muita bolsinha Eu coloco ele, massageio Deixo agir um pouquinho Já acho que dá uma amenizada muito boa Primeiramente, então, vendo sem produto, né? Lembrando que eu já apliquei o hidratante Então vamos supor Você fez o seu skincare Deixou o hidratante ali na pele Você vai lembrar que tudo no rosto A gente vai fazer movimentos ascendentes Ou seja, é de dentro pra fora De baixo pra cima E apesar de ser um produtinho pros olhos Eu acho completamente viável Você usar também no rosto, né? Tipo, você pode usar aqui na testa Se encaixa bem Pode usar nas maçãs No bigote chinês No pescoço Na lateral do nariz Aí você que decide, tá? Mas A recomendação a gente usar nos olhos É tanto nessa região aqui, ó Das olheiras Que a gente vai fazer de dentro pra fora Sem fazer muita pressão Por isso que eu tô até segurando assim Mas você pode segurar desse jeitinho tradicional, ó Só que lembra de não colocar muita pressão Como eu sou uma pessoa que já tem a mão pesada E tendo a pesar muito Eu tô segurando assim, tá? De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Isso vai ajudar a deixar essa região mais descansada Outro movimento que a gente pode fazer, ó Também aqui com o olhinho fechado De dentro pra fora De dentro pra fora Cantinho aqui da sobrancelha, tá? Vem aqui no cantinho do olho, né? Dá uma pressionadinha Lateral aqui dos olhos E além de passar aqui, ó Como eu mostrei A gente pode focar também na sobrancelha Às vezes você tem essa região aqui Um pouquinho mais inchada, né? Um pouquinho de retenção Você pode dar uma assagiada Que também vai ajudar A dar uma drenagem, né? Dar uma aliviada nessa região Vou mostrar a aplicação Agora com o hidratante A quantidade, gente Não precisa ser absurda, tá? E, inclusive, você pode Espalhar Ou deixar pra própria pedra Dar uma espalhada Eu sempre falo, ó Pra quando vocês usarem Na região superior da pálpebra Tomar cuidado pra não deixar Cair dentro do olho, tá? Começar por um olho Depois a gente vai pro outro Eu gosto de dar uma leve espalhada Pelas regiões Que eu vejo mais necessidade, né? E aí, agora Eu vou entrar Com a pedra Então, lembra, hein? Você que tem a mão pesada Que nem eu Segura aqui, ó Como se fosse aquele chocolate De cigarrinho Ele desliza muito Mais fácil Com o hidratante, tá? Lembrando que Além de deslizar Ele vai ajudar A absorver mais rápido Esse hidratante E você pode fazer assim Completo o movimento Ou você pode ficar aqui também, ó Puxando Não tem controle De uso, né? Não tem limitação Esse lado aqui Eu não fiz nada, tá? Se vocês verem Alguma diferença Vocês me falam E é bom Que mesmo quando Começa a esquentar A pedra, né? Por causa do seu corpo O calor Do seu corpo Rapidinho Quando você para Você volta A pedra já tá gelada De novo Pálpebra superior Tem gente que Não sei vocês, né? Vou falar por mim Eu, quando choro Eu acordo com aqui Inchado Vocês não dão Pra abrir direito Aí fazer esse truquezinho Aqui já me ajudou, tá? Inclusive Eu como maquiadora Quando eu atendo De madrugada Cliente Modelo E sei que tem chance De tá com o olho Muito inchado Eu levo uma pedrinha Dessa, né? E eu já usei bastante E já deu aquela aliviada Sabe? Pra aquele olho inchado Que fica com aquela carinha De sono Agora vamos na sobrancelha, ó Pressionar um pouquinho aqui Nesse cantinho aqui do olho Cantinho externo Cantinho do olho Essa pressionada, gente Porque essa região É mais difícil de você Ter acesso, né? E não sei você Mas eu fico Tem uma veia assim Bem escurinha aqui, né? Dá uma aliviada Aqui na região Agora tentando usar Em outras regiões Do rosto A gente pode usar Na lateral do nariz Ou assim subindo, ó A gente pode usar aqui Nas maçãs do rosto A gente pode usar aqui No bigode chinês No bigode chinês Eu usaria assim Ou subindo, ó Daí aqui Essa região, ó É bom que É difícil de chegar Com alguns rollers, né? Olha aqui A testa, gente A testa é muito bom A gente dá aquela massageadinha Sabe? Região Onde a gente concentra Toda a nossa inteligência Nosso pensamento Que dizem que é aqui Na região Frontal Será que é na região frontal? Sei não, né? Acho que eu pulei Essa aula na escola E aí você pode Aproveitar também No pescoço Pescoço, gente Apesar da gente Tem que fazer De baixo pra cima No pescoço Tem movimentos Que a gente pode fazer também De cima pra baixo, tá? Ou de baixo pra cima Despeando pra fora Vou desenhar aqui, ó O maxilar Eu olhando aqui Já vejo uma diferença Desse olhinho Tá mais descansado Eu fiz pouco, né, gente? Não fiz muita coisa Mas eu já senti Uma diferença Você se já viu Alguma diferença Coloca aqui Nos comentários Então quando você For aplicar A tua pedra É importante Seu rosto Estar limpo, né? E você pode aplicar Ou com hidratante Ou com cero Não precisa ser Da região dos olhos Se você não tiver Aí você usa Seu hidratante Sei lá Por exemplo Eu gostaria de usar Um tipo Hydro Boost Ou o Hydra Zen Da Lancome Que são hidratantes De rápida absorção Cero Tem esse aqui também Da Neutrodina Tô aproveitando Que tô gravando um vídeo Tô mostrando pra vocês Mas existem outros cero Inclusive cero Mais oleosos Que esse aqui É mais gelzinho, né? Mas cero Mais oleosos Também funcionam Vão ajudar A dar aquela deslizada O quartzo rosa, gente Essa pedra Quartzo Ela já é gelada Por natureza, né? Mas se você quiser Potencializar esse geladinho Você pode colocar aí Por uma horinha Na tua geladeira, tá? E já vai ajudar Mais ainda E agora mesmo Tô usando, né? Começa a esquentar Com o calor do meu corpo Quando eu deixo ela descansando Eu pego Já tá gelada de novo As situações, então Que eu gosto E recomendo usar Esse tipo de pedra Olheiras Bolsinhas Da região Das olheiras Pálpebras Inchadas Vista cansada Pra ajudar Aqui nas linhas, né? Deixar menos em evidência Suas linhas De toda essa região E ao mesmo tempo Ativar ali A circulação sanguínea Da área Não tem nada De difícil Na hora de aplicar Então assim, ó Você poderia estar No telefone aqui Resolvendo sua vida Pessoal E fazendo Poderia estar No computador Tá, qualquer coisa Você usa a mão esquerda E digita com a mão direita Se você for ambidestra Usa a esquerda Enfim E você vai lá Massageando Faz suas coisinhas pessoais É tão rapidinho É tão pouco tempo Que você vai perder Que sinceramente Acho que vale a pena Só que assim No momento, né? No site do Oceane Ela tá custando R$96,50 Tá, um preço Meio salgado Mas o Oceane De vez em quando Bota umas promoções Mas eu achei ela Mais barato Na época cosméticos Na beleza na web Pouca coisa Na beleza na web E também Mais barato Na The Beauty Box Eu vou botar Todos os links Aqui no box De informações Só que assim Se você gosta de promoção Fica de olho, né gente? Que essas coisas Os preços vão e voltam Eu, Gabi Particularmente Acho que é um bom investimento Ainda mais sendo Um produtinho compacto, né? Você consegue levar Pra todos os lugares Claro que os produtos Da Oceane São de ótima qualidade Mas se no momento Você não estiver podendo investir Num produto de marca Eu acredito que tenha Genéricos Que possam Ter um resultado Bem semelhante, né? Então vale você Pesquisar também Enfim, gente Essa é a dica aí Pra você Que quer deixar Os olhos mais descansados Melhorar linhas e rugas Deixar menos inchada Sua olheira É um produtinho Que vai te ajudar Bastante Pode ser tanto Pra um uso contínuo Fazendo um tratamento Como também Pra te salvar Em um dia De imediato Enfim, espero que esse vídeo Tenha te ajudado A saber se esse produto Vale a pena ou não Pro teu bolso Se esse vídeo te ajudou Aproveita Deixa aqui o teu joinha Conta pra mim O que você achou Desse produto Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo